A CIDADE NO BRASIL João era um importante empresário. Ele morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Naquele dia, João deu um longo beijo em sua amada e fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, o seu trabalho e também todas as suas realizações. Após tomar café com a sua esposa e também os seus filhos, João os levou então ao colégio e se dirigiu para uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com um sorriso todos os funcionários, inclusive a dona Tereza, a faxineira. João tinha inúmeros contratos para assinar, decisões importantes para tomar, reuniões com vários departamentos daquela empresa, contatos com fornecedores e também clientes. Mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi, calma, fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Então, ao chegar ao horário de almoço, o João foi para casa, curtir um pouco a sua família. À tarde, ele tomou conhecimento que o faturamento daquele mês havia superado todos os objetivos e mandou então anunciar que todos os funcionários tivessem uma gratificação salarial no mês seguinte. Mas, apesar da sua calma, ou talvez por causa da sua calma, ele conseguiu resolver tudo o que estava agendado para aquele dia. Como já era sexta-feira, João então foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a sua família para jantar e depois foi dar uma palestra para alguns estudantes. Uma palestra sobre motivação e também como vencer na vida. Enquanto isso, em um bairro bem mais pobre daquela capital, vive Mário. Como fazia em todas as sexta-feiras, Mário foi para o bar. O Mário foi jogar sinuca e também beber com os amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. E um amigo seu tinha lhe oferecido uma vaga em uma oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou. Mário recusou, alegando não gostar daquele tipo de trabalho. Mário não tinha filhos. Ele estava também sem nenhuma companheira naquele momento, pois a sua terceira mulher havia partido dias antes, dizendo que já estava cansada de ser espancada e também de viver como uma inútil do seu lado. Mário estava morando de favor, no quartinho imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu um pouco mais. Jogou, bebeu, jogou e bebeu de novo, até que o dono do bar pediu para que ele fosse embora. Então, Mário pediu para pendurar a sua conta, mas seu crédito já havia acabado. Então, ele armou uma tremenda confusão dentro daquele bar. O dono do bar, então, o colocou para fora. Já sentado na calçada, Mário chorava, pensando no que havia se tornado a sua vida. Quando um amigo seu, aliás, um único amigo, o mecânico, apareceu para levá-lo para casa, e já curando um pouco aquele porre, ele, então, perguntou a Mário. Mário, diga-me, por favor, o que foi que fez você chegar ao fundo do poço desta maneira, meu amigo? E Mário, então, desabafou. Sabe, meu amigo, acho que foi a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego algum, tínhamos uma vida miserável. Então, quando a minha mãe morreu doente, por falta de condições, eu saí de casa. Eu saí de casa revoltado com a vida e também com o mundo. Hum, eu tinha um irmão gêmeo. Ele se chamava João. Que também saiu de casa no mesmo dia que eu. Mas foi para um rumo totalmente diferente. Nunca mais o vi. Mas com certeza deve estar vivendo desta mesma forma. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para os estudantes. Já estava se despedindo quando, então, um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta. Diga-me, por favor, o que fez com que o Senhor chegasse aonde está hoje? Um grande empresário e também um grande ser humano de um coração invejável? João, emocionado, então sorriu e respondeu. Hum, sabe filho, acho que foi a minha família. O meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, ele batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Então, quando a minha mãe morreu por falta de condições, eu saí de casa. Eu saí de casa decidido que não seria aquela vida que eu queria para a minha futura família. Eu tinha um irmão gêmeo. Ele se chamava Mário, que também saiu de casa no mesmo dia que eu. Mas foi para um rumo totalmente diferente. Nunca mais o vi. Mas deve estar vivendo desta mesma forma. Moral da história. O que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira que você vai reagir a tudo o que aconteceu. Sua vida pode ser diferente. Não se lamente pelo passado. construa você mesmo o seu futuro. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 15º encontro da nossa disciplina de Direito Empresarial da Universidade do Estado de Mato Grosso, a nossa Unemate, e em prol da conquista dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, deixando de lado os nossos fracassos, que nós estamos aqui reunidos, estudando, para sermos grandes operadores e profissionais de Direito. O tema da nossa aula de hoje é a teoria geral dos títulos de crédito, dos tipos de títulos de crédito, conceito legal dos títulos de crédito, quais são os princípios gerais dos títulos de crédito e quais são os atributos dos títulos de crédito. Antes de falar de tudo isso, nós temos que conceituar o que é um título de crédito, não é mesmo? E o título de crédito, ele vai ser, então, o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido e somente produz efeito quando preenche os requisitos previstos na lei, ou seja, é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Um título de crédito vai existir a partir do exercício da vontade das partes. Logo, o título de crédito, ele gera uma obrigação do devedor e um direito ao credor. Os títulos de crédito, eles são a forma mais rápida para transferência de riquezas. O título substitui o dinheiro físico e atesta a existência de dinheiro a ser aplicado ou pago. Os títulos de crédito, eles podem ser considerados como um direito para o beneficiário e uma obrigação para quem o emite. E quais são os títulos de crédito mais utilizados? Os títulos de crédito mais utilizados são o cheque, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e a cédula de crédito bancário. E hoje se discute muito o uso do cheque. O uso do cheque está em grande desuso com a virtualização da nossa sociedade, das nossas relações políticos, sociais, econômicas. O cheque é muito pouco utilizado hoje, sendo substituído pelo nosso cartão de crédito. É isso? Os títulos de crédito, eles possuem um requisito de validade. Então, existem diversas obrigações para a admissão de um título de crédito. Ou seja, ele só vai produzir efeitos àquele que preencheu os requisitos previstos pela lei. Tais como a data da emissão, a indicação dos direitos conferidos a partir da emissão do referido título e a assinatura do emitente. Os títulos de crédito, eles possuem uma negociabilidade. Ou seja, eles possuem facilidade de circulação de crédito que decorre da obrigação que representa. Pode dar em garantia, pagar credores, endossando. Esse atributo, ele permite a realização do seu valor antes mesmo do seu vencimento através de operação de desconto. Os títulos de crédito, eles também possuem como atributo a executividade, pois trazem maior eficiência na cobrança. O credor de uma obrigação representada pode promover de uma maneira mais celere e eficiente a cobrança judicial a partir da existência de um título de crédito. No que tange aos princípios, nós podemos destacar alguns como sendo os mais importantes princípios relativos aos títulos de crédito. São três os princípios que vão nortear essa relação voltada ao estudo dos títulos de crédito, que também são denominados de cartularidade, literalidade e autonomia. O princípio da cartularidade, nós sempre ouvimos falar em cártula, o princípio da cartularidade, ele significa que no documento estão incorporados todos os direitos. Ocorre que com a utilização cada vez mais frequente de documentos digitais, a exigência do papel físico vem sendo superada, sendo regulamentado pelo Código Civil os títulos de crédito virtual. Então, os títulos de crédito, que eram físicos, em papéis, hoje passam a ser todos virtuais, digitalizados, e nós cada vez mais aceitamos esse tipo de título de crédito. O princípio da literalidade. O princípio da literalidade determina que o conteúdo do título de crédito deve estar expresso nele. Então, tudo que se referir ao determinado título escolhido por nós ou deliberado por nós deve estar escrito nele. E o princípio da autonomia? O princípio da autonomia é aquele que vai determinar que as relações jurídicas que nascem de um título de crédito elas são autônomas, pois o título pode ser desvinculado da obrigação que originou. O título de crédito depende de vontade. Então, são princípios norteadores do crédito. A cartularidade, a literalidade e a autonomia. A cartularidade corresponde a tudo que está escrito, descrito, dentro do título de crédito, que depende da autonomia e do seu conteúdo. Cartularidade, literalidade e autonomia. Diferença entre ordem de pagamento e promessa de pagamento. Ordem ou promessa de pagamento podem ser uma classificação contra a estrutura dos títulos de crédito, mas também são termos que geram dúvidas na hora de cobrar um título. A ordem de pagamento ocorre nos títulos em que a obrigação deverá ser cumprida por terceiro. Citamos como exemplo a letra de câmbio, sendo que nesta modalidade deve existir o aceite do sacado. Outro exemplo de ordem de pagamento é o cheque, que independe de aceite. Na promessa de pagamento, a obrigação deverá ser cumprida pelo próprio emitente e não por terceiros. E nós temos como exemplo a nota promissória, que é paga pelo devedor. As espécies mais conhecidas de títulos de crédito são o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio e a duplicata, como nós já falamos, e que o cheque está entrando em desuso. Estes títulos podem ser vinculados ou eles podem ser livres. Os títulos vinculados produzem efeitos cambiais e quando atendem o que exige a lei, podemos citar como vinculados os títulos de crédito e duplicata. Já os títulos livres, eles não possuem um padrão de utilização, mas atendem os requisitos legais, como a letra de câmbio e a nota promissória. Quanto à sua natureza, quanto à sua natureza, os títulos de crédito, eles podem ser causais e serem vinculados à sua origem, como as cédulas de crédito, a duplicata mercantil, o warranty, ou podemos ter títulos abstratos, que não são vinculados à sua origem, como o cheque e a nota promissória. Temos também títulos de crédito ao portador, no qual não se revela o nome do credor. Basta apenas a entrega da cártoa, cartularidade, para que se transfira a titularidade do antigo para o novo credor. A duplicata. A duplicata, ele é um modelo de título de crédito criado pelo ordenamento jurídico para vendas por atacado, onde o vendedor era obrigado a extrair em duas vias uma relação de mercadorias vendidas. As vias eram assinadas pelo comprador e pelo vendedor, ficando cada uma das partes com uma via. É utilizada para a venda mercantil a prazo, por partes domiciliadas no Brasil, para emissão de fatura, relação de mercadorias detalhadas, e obrigatória pelo vendedor para apresentação ao comprador. A sua emissão só é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista por lei. O aceite é obrigatório, independente da vontade do sacado. O prazo para a emissão da duplicata mercantil é até o vencimento da obrigação. O local do protesto é o local do pagamento constante da duplicata. E o prazo do protesto é de 30 dias a contar do vencimento, sendo que o protesto é condição de exigibilidade contra o sacador. A letra de câmbio. A letra de câmbio, ela consiste em uma ordem de pagamento que o sacador dirija o sacado e este pague a importância consignada a um terceiro denominado tomador. pode ser sacada sobre o próprio sacador. A mesma pessoa é sacador e sacado, depende do aceite e pode ser endossada ou não. A letra de câmbio, ela possui como requisitos de validade a produção de alguns efeitos cambiais. Expressão letra de câmbio no texto do título do documento, na língua empregada, na redação do título. O mandato puro e simples, sem nenhuma condição de pagar uma quantia determinada. O nome do sacado e sua identificação pelo número do RG, do CPF, título eleitoral ou carteira profissional. O lugar do pagamento, o nome do tomador, a assinatura do sacador. Sobre o vencimento, se não constar na letra de câmbio, será à vista e não admite chancela mecânica ou através de assinatura, mesmo que seja por procuração, através de instrumento público. A nota promissória, que é a que a gente mais conhece, A nota promissória é uma promessa de pagamento formal e escrita, na qual o emitente se obriga a pagar a outra uma certa soma em dinheiro. Para que haja validade da nota promissória, é necessário que ela tenha todos os requisitos formais. Quais são? Expressão nota promissória, tem que estar escrito, promessa incondicional de pagar uma quantia determinada, nome do beneficiário da promessa, assinatura do emitente, data e local do saque ou da emissão, data e local do pagamento. Esse título de crédito depende da assinatura do devedor para ser emitida e se a nota promissória tiver vencimento a certo termo à vista, o prazo de apresentação será de um ano. Geralmente, é feito nota promissória nos salões de beleza no interior, não é? No interior, as pessoas ainda fazem isso, nos salões de beleza e até em algumas lojas. A cobrança e título de créditos eletrônicos. Os títulos de crédito, eles podem ser protestados pela falta de pagamento ou por falta de aceite, no caso da duplicata e da letra de câmbio, até a data do vencimento do título. Ainda pode ser protestado por falta de devolução, no caso do devedor não devolver o título original. Está autorizada a emissão pelo credor de uma segunda via, sendo esta, assim como a primeira, um título executivo cabível de ação judicial, né? De execução. O Código Civil, no artigo 889, no parágrafo terceiro, trouxe a utilização dos meios eletrônicos para a confecção dos títulos de crédito. Deve o título de crédito conter a data de emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. É à vista o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Considera-se lugar de emissão e de pagamento quando não indicado no título o domicílio do emitente. Apregou o seguinte o parágrafo terceiro. O título poderá ser emitido a partir de caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos nesse artigo que é o 889 do Código Civil. O aval e o endosso eletrônico ainda não são possíveis mesmo com a existência de assinatura digital, haja vista o requisito formal de assinatura para sua validade. Podemos citar como exemplo de título eletrônico as duplicatas que já são emitidas por meio eletrônico ou magnético proporcionado maior comodidade tanto para o vendedor quanto para o comprador. O título pode ser cobrado ou até mesmo protestado por meio eletrônico sem a necessidade de materializá-lo. É o que prevê a lei 9.492 no seu parágrafo oitavo parágrafo único. Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das duplicatas mercantis e da prestação de serviços por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas. A tecnologia proporciona segurança e celeridade, fazendo com que a economia possa crescer com mais rapidez através das transações cambiais de maneira eletrônica. As peculiaridades de cada título de crédito são diferentes, mas pode-se concluir que a cobrança dos documentos não é difícil, basta ter conhecimento das modalidades e dos prazos. Assim, o advogado empresarial pode auxiliar o seu cliente a obter lucro no seu negócio, tendo como aliado a tecnologia que está cada vez mais presente nas nossas vidas. O nosso fórum de hoje, que é o fórum de número 15, ele vai pedir para nós o conceito de título de crédito. E vocês, então, irão se manifestar lá no fórum com ênfase nesse conceito sobre o que é o título de crédito. Como eu falei brevemente para vocês, hoje nós estamos vivendo a virtualização de tudo, a informatização de tudo, a digitalização de tudo, fazendo uma ênfase aí à figura do direito eletrônico que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E os títulos de crédito, eles também estão virtualizados. Os títulos de crédito, eles surgiram com o objetivo de facilitar todas as atividades mercantis, que até então eram cheias de regras, de princípios, pautadas, inclusive, na boa-fé, lá no início da nossa história, no que tange as relações comerciais. e a legislação, ela indica uma série de características para que se tenha cartularidade, como nós vimos, o uso da denominação, o local do pagamento, a estipulação de valores e de prazos, que vai seguir os princípios da cartularidade, da autonomia. Característica essa, com o passar do tempo, foi transformada em princípio base, ou seja, era necessária a documentação como forma de garantia de segurança para todas as formas de negociação. O papel, a cártula, era o que dava direito de cobrar uma obrigação que não fosse cumprida, uma obrigação que uma vez fosse acertada entre as partes, o que previa a sua possibilidade de cobrança era o papel. Hoje, nós vemos que não é mais isso. com a evolução da sociedade e de todos os recursos tecnológicos e a total influência da informática, modificaram essa prática, caindo em desuso a emissão física das duplicatas. Hoje, a emissão de duplicatas virtuais tornou-se comum e a cobrança do crédito é feita com o envio de boletos bancários pelas instituições financeiras. todos os dados necessários, os elementos da duplicata são registrados por meio eletrônico e, em caso de não pagamento, o banco remete o título ao cartório para o apontamento. Nesse ponto, surge a dúvida quanto à possibilidade do protesto por indicação, tendo em vista que o ato legal que regulamenta indica ser necessária a retenção da duplicata para a sua efetivação, mas mesmo que exija isso, por meio eletrônico, nós temos como prover essa retenção. Ocorre que, quando da elaboração do citado ato oficial, o legislador não tinha condições de avaliar e prever os avanços da informática e indicar expressamente qual seria a situação e como isso se daria. Ou seja, a lei das duplicatas de mercantis, ela foi editada em uma época na qual a criação posterior à circulação eletrônica dos títulos de crédito eram incabíveis. Ninguém imaginava que nós entraríamos, ingressaríamos tão rapidamente na era da digitalização. Em observância à evolução eletrônica e às alterações das práticas comerciais, os títulos virtuais foram regulamentados pela lei 9.492 de 97, que em seu artigo 8º permite as indicações a protesto das duplicatas mercantis e de prestação de serviços por meio magnético e de gravação eletrônica de dados. Já o artigo 22, no seu parágrafo único, da mesma lei dispensa transcrição literal do título ou documento de dívida nas hipóteses em que o tabelião de protesto conserva em seus primeiros arquivos uma gravação eletrônica da imagem, a cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida e o fato ganha força com o texto do artigo 889 parágrafo terceiro do Código Civil de 2002, quando o legislador atento às mudanças consagrou o título virtual. É nítida e é inquestionável a evolução do direito em prol da modernidade com ênfase na formação do processo de virtualização dos títulos de crédito. É impossível imaginar em plena era da informática de acessos rápidos de transações comerciais que rompam barreiras geográficas exigir das partes envolvidas assinatura e um papel para validar e garantir os direitos decorrentes de uma possível obrigação. Para isso já existem os institutos que garantem com segurança praticidade e agilidade marca do tempo em que nós estamos vivendo que nós estamos inseridos os títulos de crédito virtual. É claro que cabe ao direito promover as adequações necessárias para o atendimento desta demanda assim como a sociedade incorporou a tecnologia à vida nós temos que incorporar a existência e a possibilidade de execução dos títulos de crédito no direito. O direito ele tem por obrigação acompanhar tudo o que acontece de mudança na sociedade. Uma vez que nós estamos virtualizados digitalizados informatizados nós temos que fazer com que os títulos de crédito também o sejam e também estejam presentes no nosso dia a dia no nosso cotidiano. Alguém tem alguma contribuição alguma dúvida o que está acontecendo que hoje tem pouca gente na sala apenas oito pessoas tem algum trabalho para apresentar hoje? Bom dia professor ah é semana de prova né semana de prova porque eu não aplico prova né então eu não sei todo mundo enlouquecido desde a semana passada eu não sou muito adepto nunca fui muito adepto a prova prova não testa conhecimento de ninguém não tem outros meios de descobrir isso né Josi eu também não dou prova eu não gosto não eu sou adepto a isso vocês tem prova do que hoje? eu eu particularmente tenho prova de processo penal 3 eu tenho dois trabalhos mas é para sexta-feira aí estou em cima deles processo penal 3 é recursos já? processo penal 3 é quando você aprende a fazer as peças né ah tá sim ali as copos é básico penal de júri né sim ah é muito legal começa no rito já né eu sou eu sou suspeito né o Guilherme sabe eu sou apaixonado pelo direito penal né eu sou criminalista então não adianta é mesmo a professora eu sou criminalista eu sou tá a professora de civil falou assim que a gente se apaixona pelo penal e casa com o civil infelizmente é isso né a gente se apaixona pelo penal e casa com o civil mas quando se forma começa a ganhar dinheiro com o penal né a gente começa em toda festa né e aí sempre vai ter uma briga a gente já acompanha certos policiais por aí pra já ganhar num habeas corpus pelo menos que então dá pra ganhar né Chará bem isso bem isso é mesmo que então habeas corpus eu já ensino meus alunos de processo pedal a fazer habeas corpus logo de cara porque qualquer festinha que tivesse sempre ter uma briga a gente já dá um jeitinho no habeas corpus aí opa é dessa forma mesmo José né toda festa sempre tem um bafafá mas então então é isso deixa eu deixa eu te contar um pouquinho da minha história já que dinossauros às vezes serve pra isso né pra contar a história dinossauros tá quem vê pensa o quando eu era novinha né eu fiz curso de técnico em contabilidade no ensino médio e a gente aprendia a preencher esses documentos era na máquina de datilografia o meu curso de datilografia eu também era pra história a gente tinha que fazer a nota provissória da nota é uma coisa doida né porque agora eu olhando assim né para as tecnologias eu fico pensando você tem programa que gera os números aleatoriamente né até recentemente quando a gente fez um curso um curso de alemão né nós geramos os códigos do registro do do certificado por um programa então eu imagino que essa tecnologia ela deve ser utilizada também para para fazer a numeração né sim ela é utilizada para tudo hoje e nós que éramos tão viciados a geração de hoje já não é tanto né Josi a gente era tão viciado em usar talão de cheque eu nem tenho mais talão de cheque eu também não mas eu vou te falar eu não tenho nem cartão de crédito mais porque a gente é muito viciado e a gente não andava sem o bendito do talão de cheque hoje a gente se controla com questão ao cartão de crédito porque senão a gente sai gastando sem perceber né quando vejo até enrolar presente é então é mas aí eu fico imaginando assim a gente abre também a possibilidade de ter muitas fraudes né sim é que nem os cartões de crédito por aproximação vocês já imaginaram vocês irem por exemplo no shopping popular em Cuiapá aquele lugar é um inferno né é um formigueiro de gente você passar com seu cartão de crédito por aproximação perto de uma banquinha ele pode captar e aí como que eu vou contestar tudo isso é um título de crédito e o que que eu faço então coisas inusitadas podem acontecer sem que a gente perceba pra eu guardar um cartão de crédito a gente tem que pôr ele dentro da bolsa com um monte de coisa em volta pra ele não captar porque senão a maquininha capta isso e vai passar vai cobrar da minha conta e aí é meio maluco isso eu eu assim antigamente quando começou a internet né eu fazia muita compra pela internet mas as fraudes eram menores as pessoas não dominavam essa essa tecnologia e hoje em dia até essa possibilidade de você imaginar que que qualquer um que tem acesso aos seus dados consegue ter acesso a um a produção né fraudulenta de qualquer coisa e aí nossos dados estão por aí viajando né sim e hoje os assaltos a banco as pessoas né que vão praticar o assalto conseguem desconectar um caixa eletrônico do computador de casa isso já aconteceu aqui na região Mirassol do Oeste que o banco do Brasil foi assaltado e foram desligados os caixos eletrônicos do computador da casa do delinquente então a tecnologia está tão avançada que até o furto acaba entrando aí o roubo né na verdade acaba entrando aí nesse hall trazendo grandes consequências pra gente mas mas você sabe que teve um na verdade eu acho que é furto porque bom enfim ele tirava um centavo de cada conta o programador roubou todo mundo do banco só que ele roubou um pouquinho de cada um pra ninguém perceber exatamente exatamente e eu lembrei dessa história porque recentemente acho que eles fizeram uma filmagem dessa história sabe porque ela foi real eles realmente roubaram centavinhos de cada conta do banco e não sei se vocês acompanharam um certo tempo atrás não muito distante os bancos também eles recolhiam os dinheiros das nossas contas nos finais de semana e faziam suas aplicações e ninguém percebia isso e isso também teve uma grande denúncia o banco agindo de má fé também para conosco mas quem é que consegue ficar sem um banco não é pois é já gostou da dica né adorei já até anotei já quer comprar uma maquininha e fica andando perto dos outros olha o chará é policial hein mas agora também tem o que eles chamam de cartão de uso único né você gera um cartão para uma única compra na internet tem tem mesmo né então a gente acaba percebendo que a tecnologia ela ela vai se adiantando né até os contratos virtuais esses tempos atrás eu estava comprando eu instalei energia elétrica da minha casa né aquelas placas solares e todo o processo de assinatura do do contrato com a empresa foi eletrônico todos hoje na maioria são eletrônicos e é meio assustadores é né assusta bastante os cartões de crédito para compra exclusiva ele já é fruto também da LGPD né da lei geral de proteção de dados por isso que hoje nós já temos esse cartão de crédito para uma única compra ele já é fruto da lei geral de proteção de dados mas eu não sei se essa lei ainda dá conta da evolução do jeito que ela está ocorrendo né eu vejo que ela não dá conta porque ela abrange tudo 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 até uma igreja tem que tomar cuidado com a lei geral de proteção de dados lá no registro de casamento no batismo sei lá o que que a igreja faz até a igreja tem que ter e aí como aplicar isso dentro de uma igreja imagina só né nós já tivemos aqui é uma faculdade católica que era e nós já tivemos que fazer todo esse estudo para implementar isso dentro da igreja porque o bispo exigiu que é o bispo de casa exigiu que implantasse LGPD dentro da igreja então foi o maior PT para conseguir implantar mas implantamos então a tecnologia ela começa a tomar grandes proporções benéficas como também maléficas e dá muita dor de cabeça para a gente e muitas vezes nos faz pensar se tanto progresso é tão importante assim para a nossa vida porque a gente vai deixando de lado tudo né em prol desse progresso principalmente as nossas relações afetivas vão ficando jogadas de escampeio aí né e as nossas agora isso tudo começa a abranger as nossas relações mercantis principalmente de compra e venda quantos de nós já não tomou um golpe lá nos sites que a gente compra lá da China naquele estranho lá né o Light in the Box o Ali o Wish alguém já tomou um golpe aí alguma vez na vida né e como cobrar aí que eu não porque eu eu tenho uma amiga que fala assim você fez o movimento inverso né quando ninguém comprava na internet você comprava agora eu nunca mais fiz compra na internet agora eu tenho medo hoje a gente tem medo de tudo que seja clonado o cartão que tudo aconteça né mas também tinha tinha muito aquela coisa que você comprava e os caras mandavam um negócio que não era o produto começou a acontecer um produto de péssima qualidade né essa minha amiga mesmo ela comprou um produto e veio outro aconteceu ela comprou uma mochila e veio um um moletom nossa hoje já é menos frequente esses equívocos né o que pode acontecer é a alteração de valores né que muitas vezes vem mascarado tem site que você compra por um valor quando você vê debitou outro na sua conta né e a gente nem percebe vai perceber depois quando já é tarde ou compra e quando chega o produto você tem que pagar para retirar e lá no contrato não estava escrito isso então são coisas que a gente tem que ficar muito atento e que muitas vezes também não estão anunciadas né na relação de compra e venda sim mas então é isso pessoal respondam o nosso fórum que é título de crédito amanhã nós continuamos boa prova para quem tem prova hoje né e a gente continua Josi depois você fica um pouquinho para a gente conversar fico bom dia professor obrigado até amanhã obrigado pessoal até amanhã até amanhã até amanhã até xará tchau